Eu sei que a torcida do Palmeiras vai ficar brava comigo, mas esse comentário é necessário para deixar muito claro o meu ponto de vista a respeito dessa situação do técnico Abel Ferreira e um possível contrato, pré-contrato, que ele assinou com o SAD do Catara. Na verdade, Abel não esclareceu na entrevista coletiva exatamente os detalhes desta assinatura de contrato, disse que deixou por conta dos seus advogados e garantiu que vai cumprir o seu contrato com o Palmeiras até 2025. É isso que importa, mas que nesse período a FIFA não venha punir o Palmeiras e muito menos o técnico prejudicando o clube. Esperamos que Abel cumpra realmente o seu contrato e não dê perrengue nessa situação.